Hey, meu nome é Dainara, tenho 22 anos, estou no Crystal Palace, estou treinando para os Jogos Olímpicos e iremos entrar na Vila dia 24. Serei a segunda nadadora brasileira a nadar, logo depois de Saigo Pereira. Espero poder estar torcendo com vocês, dia 28, sem borboleta. Espero que vocês me mandem várias energias positivas e assistem sempre. Team Brasil! Team Brasil!